MÚSICA 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 Tá em jogo! Bolo em jogo pra você ligado na Globo Clima tenso, promessa de um grande jogo Faz o passe mais longo E foi bom o passe Dominou e protegeu Não tem espaço pra bater Vai se mexendo, vai buscando espaço Tem que encarar a marcação Ameaçou dar uma gingadinha ali Se manda pro campo de ataque Olha aí o Mounier Foi boa a bola Paredes Marquinhos A virada dessa vez foi boa Olha que boa a troca de passes O Rinaldo outra vez Com a possibilidade do cruzamento na área Olha aí o Mounier Foi boa a bola Bateu pro gol Afasta, joga pra longe Voltou pra fazer o corte Parece com muito receio Com muito cuidado pra não perder a bola Pra não errar o passe E aí o passe fica muito mais burocrático Fica um passe pro lado Fica um passe que não Bota o time na frente Xingou bem Foi pro fundo Ouviu o vacilo Deu bem o bote E conseguiu tomar a bola Cruzamento Arriscou pro gol Artilheiro também erra Resolveu virar o jogo Bola foi boa Chega bem de ladrão ali Usou habilidade Tocou boa Boa bola Olha que boa Bola Fáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Marquinhos Faz a bola esticada Paredes Mbappé Até dá pra chutar no gol Chegou perigosamente Pra fora O árbitro apita O final do primeiro tempo 0 a 0 É impressão minha ou começou meio travado o jogo Casagrande? Não, tá travado Tá difícil de algum time se achar antiguidade De achar o espaço Bola em jogo Pra você ligado na Globo, começa o segundo tempo O Rinaldo Riccardo Foi boa a bola, hein? Pode chegar cruzando Bola pra área A bola lançada, o corte foi Bateu pro gol Posição de impedimento Assim marcou o bandeira Changement 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 pour le Paris Saint-Germain Le numéro 8 Pour le remplacer Le numéro 23 Changement Herreira Le numéro de spectateur pour ce match 4'2'113 Terreira Faz a bola esticada De novo ameaçando jogar lá dentro da área Limpo Bateu E isolou, bateu e bateu mal Atenção, changement Contato e cima dele Changement para o Paris Saint-Germain O número 25 A sua posição Bernat Marquinhos Tenta puxar contra-ataque Bola foi boa Desviada vai para a linha de fundo Esse campeio Changement para o Paris Saint-Germain O número 6 Para o remplacer O número 27 Kydrissa Gueye Changement em curso Ok Usou habilidade Tocou Boa bola Olha aí o Mourier Faz o passe mais longo E foi bom o passe Vai para a jogada De fundo E aí na base do lançamento Tomou a bola lá atrás E já vai acelerando aqui na frente Agora o Hábito apita Fim de jogo E os otimistas estão dizendo que Não fez nenhum Mas também não levou nenhum Você prefere assim né Já que no Daqui